Olá galerinha do YouTube Vamos brincar e conhecer o parquinho novo do Tuleu Então vamos lá, Tuleu 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 Tchau, gente Gente, vou entrar no túnel que gira Uou Uou Ai Consegui Olha como está girando Tuleu 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 Gente, agora eu vou escuregar Tchau Tuleu 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 Não consigo Gente, vou ir na escorrega do túnel Uhul Gente, vou subir na montanha de ferro Olha como que eu tô alto Eu vou subir na montanha de ferro É muito difícil de subir aqui Vocês podem me dar uma ajudinha? Gente, eu vou ir correr E vai ficar tudo estirando Aí E Aí Aí Olá 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 de novo, olá de novo Gente, eu vou entrar no pneu que gira Eu tenho que sair daqui Um monte E aí 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 Eu tenho que sair daqui Consegui Foi muito difícil A sua cara vai fora O que é isso? O que é isso?